Parece desedição A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha demais A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha demais Parece perseguição, eu não procurei Tanta confusão, em que eu arrumei Só que me faltava onde ela chegar E tô nem vergonhada, resolver me perguntar Como é que faço, sei como você Eu sempre vou fazer A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha demais A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha demais A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha demais A Patricinha, ela quer ser punk rock demais Eu não entendo o que ela acha 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 갖고 Eu não entendo o que ela acha demais Eu não entendo o que ela acha demais